Começa agora a Lenda Show com vocês, Everson CELA! Uau, senhoras e senhores, está começando o primeiro programa, a Lenda Show. Aqui é o tratamento do Youtube e não temos canal na TV aberta. Então vamos fazer no Youtube, a Lenda Show. Para você que é transante, para você que é transarindo, para você que é uma verdadeira lenda. Para você, senhoras e senhores, para você que nunca operou da fimose, para você que como gente feia, para você que lampe cu de jeito estranha. E nesse programa aqui nós vamos ter de tudo. Vai ter quadros, entrevistas, e a gente vai começar entrevistando com o que, Rafael Boque? Falei que o problema é bagaceira, segura aqui. Calma. É que fala alto que ela gosta. Segura, bolseta. Voltemo, voltemo. E hoje, hoje nós vamos conversar... Tô até com o dinheiro no meu coração. Hoje nós vamos conversar... Hoje nós vamos conversar com ele, senhoras e senhores. Ele. O pessoal conversa nos programas aí com quem? Com empresários, pessoas interessantes, milionários. Eu vou conversar com o cara hoje. Ele. Que torrou um milhão de reais. Vamos falar com quem, Rafael Boque? Diretamente do Big Brother Brasil, Max Porto! Entra, Max! Obrigado por aceitar o convite. Nois. Muito bom. Obrigado você por ter pago meu táxi. Você é ex-campeão, ex-bendo? Eu sou ex-campeão, primeiro e único, cara. Ex-campeão? Ex-campeão. Tá feito um bom negocinho ou você quer beber? Bora, eu vim pra isso. O que você quer beber? O que você tem? Qual é a especialidade da cara? Você quer beber? Não precisa apagar a vida não. Isso aqui é o quê? Qualquer pó pode fazer em casa. Você compra o abacaxi, aí você come o abacaxi, pega as cascas, bota num vrido, aí depois bota 51 em açúcar. Porque isso aqui ficou... Deixa eu ver, deixa eu ver, dá pra medir. Vitamina C. É bom pra medir. Vitamina C. É bom, né? É bom. É um gosto de curta e velha com diabetes. Qual foi o Big Brother que tu ganhou? Nove. Nove? Isso. Que foi no ano 2009. Sim. Tá legal? Tá legal da matemática, hein? Tá legal da matemática. Fute. Me diga alguma coisa. Diego. Ganhou quanto naquela época? Dinheiro, pila, cuspa, arame? Arame? Uma milha. Um milhãozinho. Uma milhota, brother. Ai, meu Deus! Uma milhota, brother. Uma milhota de reais. Foi especial, foi especial. Foi momento ímpar na minha vida. Pop fudido, uma milhota. Graças a Deus. Uma milhotinha. Eita, coisa burra. Meu sonho. Vem descontado ou vem um milhão? Vem um milhãozão mesmo. Vem um milhãozão mesmo. Um milhãozão. Não vem descontado do INSS? Nada. Zero. Zero. Não vai nada para o GTS? Nada. Um milhãozinho aliás. Sete dígitos ali. Eita, torra. Gostoso mesmo. Como você fez para torrar assim uma milhota? É... Eu não torrei. Eu vivi cada centavo. Isso é bom. Quando a pessoa fala, eu vivi. Eu vivi cada centavo. Eu vivi. Vai cair um negócio de novo. Quando ele fala, eu vivi. Comeu gente. Usou droga. Isso, amém? Explica para mim. Fumou aquela pedinha. Fumou. Ele fumou o milhão, meu Deus. Me dê. Me dê, papai. Me dê. Explica como é que você fumou esse milhão na pedra. Na pedra. Na pedra. Foi isso, meu. Eita, porra. Como é que fez? Tudo que eu queria fazer, eu fiz, rapaz. Porque dinheiro é para isso. Tá exato. Melhor que morrer chateado. Eu falei, puta. Morri e não fiz os bagulhos que eu queria fazer. Já fiz. Zerei a vida, mano. Tudo que eu queria fazer, eu já fiz. Tudo. E aí, não morreu e ficou bom. Graças a Deus. Porque se tivesse morrido, tinha ficado pelo menos... Graças a Deus. Tinha morrido como uma lenda. Agora eu tô tipo os caras do polegar. Engoliam as pilhas agora. A pergunta todo mundo em casa deve estar querendo saber. Isso, geral em casa. Não. Aí, ó. Comeu alguém na casa lá? No Big Brother? Comeu? Sim, sim, sim. Falta fio. Deu uma empurrada, deu uma empurrada. Exclusivo, senhoras e senhores. Dez anos depois... Como é que consegue seguir as pessoas? Não, ó. 11 anos depois já tá coisando, falando que comeu... Torou alguém. Fiz amor, cara. Fiz amor, cara. Fiz amor gostoso. Fiz amor gostoso. Fiz amor gostoso. Fiz amor, cara. Tinha muito sentimento envolvido. Como é que faz? Como é que faz? Nunca fez amor na vida? Não, mas com mil e cinquenta câmeras em cima, não. Fazendo, brother. Pra você que acha ruim. Você que tá em casa que acha ruim trepar na moita. Ai, foder no mar. Você nunca bateu uma punhetinha com... Tipo com a sua mãe dormindo na sala? Você falou que bateu uma punhetinha quando ela dormia? Paz, eu bateu um punhento lá no Ceará em cima do pé de caju. Eu e 18 meninos. Então, mas nunca bateu um punhento com alguém tipo o pé de caju dormindo? Como é que é? Pé do caju aqui. Tô batendo um punhento em cima do pé de caju. E você mais quantos? Eu e 18 meninos. Imagina a chuva. Quem passava embaixo desse cajueiro. Desgraça. Só os cocô de pombo caindo no ombro assim. Enfim. Tô rojento lá. Como é que a sensação de comer alguém com cinquenta... Cara, por favor. Fazer amor. Tá. Como é que é fazer amor? Isso. Vamos respeitar. Mano, é a mesma coisa que você pegar o endredom aqui no meio, se enfiar embaixo e mandar ver sabendo que tem a galera na volta aí. Mas fez uma casinha. Vamos fazer? Corta pra mim. Corta pra mim. Temos um endredom. Vem cá, Max. Vamos ver como é que é mais romento lá no Big Brother. Ai, tá gostoso. Isso. Ai, gostoso. E a prova do Lira Mano? Ai, delícia. Ai, será? Vai botar aqui no paredão, cara. Ai, que gostoso. Ai, ai. Tira o dedo, tira o dedo. Ô, coisa boa é preguido. Ei, escuta. Já que você falou em preguido, um quiz pra galera que tá em casa. A palavra preguido. A palavra preguido é derivada de que continente? De que país a palavra preguido é derivada? Isso. Ai, você pensa. Espanha? Três opções. Espanha? Mesotopeia? Ou Ceará? Fica aí as três pra você colocar. Como é que é nova? Segundo? Mesotopeia. Espanha? Mesas centopeias. Ou Ceará? Deixa aí nos comentários aí, tá bom? Momento poeta. Menina casa comigo, que tu não morre de fome. Lá em casa tem uma pinta, mas mata e nós come. De manhã tu come pinta, de noite pinta te come. Momento poeta. Phil. Digue. Digue-me. O que você tá fazendo da vida hoje, além de sucesso? Cara, atualmente eu estou à frente de um empreendimento chamado Gamescola, que é super bacana. Inclusive, galera, eu gravei o Gamescola com o Andrézão e com o Marcos. Vou deixar aqui embaixo. Joga na mente. Um quadro super bacana que a gente fez lá com o Ceará, bem interessante. Videogame, cachaça, conversa feia, falando mal dos outros. E de muito pi. Cada pi era um cu. Aqui não tem pi porque normalmente aqui é... Que é freestyle. É um canal da família brasileira. Bate bola, jogo rápido. Aprenda uma frase. Big Brother ou Fazenda? Big Brother. Homem ou Travesti? Travesti. Era o que você queria, né? Coca-Cola quente ou sem gás? Sem gás. Mini Mises ou Maxi Mises? Maxi Mises. Maxi Porto, Maxi Porto. Caminhoneiro americano. Maxi Porto, Maxi Porto. Caminhoneiro americano. Maxi Porto, Maxi Porto. O cara que compreende que a existência humana está além da nossa compreensão. Maxi Porto sem maconha. É... Merda. 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 Nada. Maxi Porto sem dinheiro. Poderosíssimo. E sem? Um bosta. Da ascensão à queda. Comecei só seus com Maxi Porto. Vamos para os comerciais. Daqui a pouco voltamos. Voltamos com a Lenda Show. E o quadro resolvendo a vida dos outros. Resolvendo o problema dos outros. Porque o problema da gente é difícil. Mas o problema dos outros é facílimo. Já tem um casal de derrota convidado. E a reclamação é... Meu marido disse que eu falo demais. O que está acontecendo com o relacionamento de vocês? Vamos ver já! Ele fala que eu falo demais. Mas eu não falo demais. Porque se eu não falo com ele, eu vou falar com quem? Com vizinho? Vou falar com quem? Vou falar com os outros? Vou falar com... Eu não tenho amigo. Eu sou vindo do interior. Minha família é tudo lá. Meus amigos estão tudo lá. Eu só tenho ele para conversar. Se eu não falo com ele, eu vou falar com quem? E é isso que ele fica reclamando. Que eu falo demais. Eu preciso falar. Eu sou mulher. Eu preciso falar. Eu preciso falar. É... Tá, mas o que mais atrapalha? Ele fala que eu falo demais. Eu não sei o que atrapalha isso nele. Eu não vejo problema nenhum. Eu não sei porque ele... Eu não sei, eu não sei. Aí eu fui igual uma boa falando sozinha. Na verdade, a minha reclamação é essa. Porque eu falo sozinha. Eu falo sozinha com as paredes. Eu falo o dia inteiro sozinha. Entendi. Se sente sozinha, né, minha filha? Eu fico muito sozinha. Um abraço. Obrigada, senhora. Obrigada. Ela se sente sozinha, senhora. Eu me sinto muito sozinha. O dia inteiro eu fico sozinha em casa. Porque ele sai pra trabalhar. Depois ele chega. Eu preciso conversar. Eu preciso falar sobre o meu dia. E eu não tenho com quem conversar. Eu não tenho com quem falar. Entendeu? Isso é essa. Vamos! Ó. Vamos montar o grupo do Whatsapp aqui, ó. Tá bom? Sim. Você passa aí o grupo do Whatsapp. Passa o grupo do Whatsapp. Tá bom? Aí lá no grupo do Whatsapp, você pode falar à vontade. Ai, ai. Isso, vai. Já tirou o bigode, vai. Já deu, tá? Vai lá. Isso. Ao de 10 minutos, você pode mandar, tá bom? Muito obrigado. O que é que nós faz agora? Agora a gente não vai poder conversar, cara. Deixa ela mandar no grupo, que agora nós sai do grupo. É isso aí. Deixa só ela, vai. Obrigado. Obrigado. Vai de volta. Resolvendo a vida dos outros. Esse foi o Resolvendo a vida dos outros. E hoje. Esse foi o Lenda Show de hoje, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de responder o quiz aqui embaixo. A palavra priquito. Ela vem denominada de que país? Até a próxima. Até semana que vem. A Lenda Show. Bota aqui em cima. Valeu. Frase de efeito com o Marcos Porto agora. Pior do que gastar um milhão em um mês é passar uma vida inteira tentando morrer fudido. O milhão se vai, mas o sabugo fica. Pense nisso.